No ICL Economy, no ICL Notícias de hoje, falamos um pouco das diretrizes econômicas do plano de governo de Ciro Gomes, que foi lançado na última semana. Nele temos o papel da industrialização como essencial dentro do seu futuro governo, além do papel da Petrobras de transformar a matriz energética em uma matriz mais sustentável e mais verde. Além disso, temos a questão fiscal, onde o candidato coloca alguns dos pontos mais interessantes, como a questão da criação de imposto sobre rupos e dividendos, além da taxação sobre grandes fortunas. Temos também alguns pontos negativos que foram captados, como a continuação de uma reforma tributária e a capitalização da Previdência em alguns pontos. Para melhor análise sobre todas essas questões, assista ao vídeo e entre na nossa matéria que está no ICL Economia. Compartilhe esse vídeo para todo mundo que está na sua rede. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto